Olá, tudo bem com você? Bom, você veio aqui relaxar comigo, né? Então eu vou marcar sua presença rapidinho. Olha aqui, eu vou no paderno. Vou pegar uma caneta, eu tenho 10 tipos de caneta. Vou pegar uma caneta. E aí, é muito bom, né? Meuinated nuvem? Vamos lá Bom, vamos começar Aqui a sua presença No dia 5 de junho Junho Julho Estou meio perdida por causa das férias No tempo Seja segundo que a noite Vamos lá Vamos lá Vou escrever o seu nome aqui Vamos fazer um desenho É um pouco polenta Vamos lá 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 Agora Vamos lá 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 O que é isso? Eu amo decorar meu caderno, isso aqui não é um caderno de escola, é um antigo caderno. Eu gosto sempre de criar desenhos novos no meu caderno. Eu vou fazer tudo com colorido. Eu gosto de deixar meu caderno cinza com lápis de lição. Eu gosto sempre das partes que tipo, que pra escrever eu não escrevo nada de lápis de lição no caderno. Só quando é resposta. E um texto pra fazer. Mas de resto eu faço tudo em caneta, só que azul ou preta. As línguas. E os desenhos, tipo, o número da lição. Que tipo assim. Escreva uma frase que tem sílabas. Tá? E aí é o número quatro. O quarto exercício. E aí eu faço esse quatro de outra cor. Tudo coloridinho. Não gosto de fazer nada. Tipo, escrever assim e depois assim. Não, pera. Faz uma conta. Tipo. Aí, assim aqui ó. Aqui. Aí eu gosto de pular umas três linhas. Umas quatro. E depois continuar. O exercício. Acho que já escrevemos bastante. O meu seu pai tá tinha que colher iniciates. Pra detalhar com o seu pai teatro. Na minha capacidade. Tá bom. Acho que, o meu meu pai andatinhos. Bom né. Agora a gente vai. Pentear o seu cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho dois, dois, dois. Vamos lá. 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 Vamos lá.